Salve nação e o Atlético, hein? E deu para o Fluminense e teve tretá feia entre Hulk e Scarpa? Bora lá então, começava a entrevista do Hulk e do Scarpa pra saber mais tudo que rolou na discussão entre os dois. Se liga aí, ó. Que a gente tem que saber lidar com esse tipo de jogo. A gente sabe que é um jogo que é a nossa vida que está ali em jogo. É o jogo de nossa vida, eu sempre falei. Até a questão de sonho, né? Todo mundo sabe que a Libertadores é um sonho pra gente. E a gente tem que colocar esse sonho como objetivo e dar a nossa vida. Um jogo em casa da nossa vida pra que se Deus quiser a gente consiga jogar melhor, ser mais ofensivo e poder balançar a rede de adversários. Tem como focar no Campeonato Brasileiro com esse cenário de placar atraso na Libertadores? Tem um jogo contra o Bragantino importante no próximo final de semana. É fundamental, fundamental não esquecer que temos um jogo importante contra o Bragantino, né? Mas, assim, com certeza a comissão nossa vai saber lidar com a situação, vai saber escolher os 11 ideais pra o jogo contra o Bragantino e a máxima força pra o jogo contra o Fluminense, que é o jogo de nossa vida. É um jogo que vale a classificação pra semifinal. É da tão importante Libertadores, né? Então a gente tem que saber lidar com esses dois jogos. Temos duas semanas. Bom que os dois jogos são em casa, então não tem a questão de viagem. Isso aí ajuda bastante. O jogo é quatro horas da tarde no domingo. Dá pra descansar muito bem pra o jogo da quarta-feira, pra que a gente chegue na máxima força na quarta-feira. É um jogo muito controlado do Atlético. Tanto do Atlético quanto do Fluminense. Os goleiros trabalharam muito pouco na partida de hoje. Pro jogo da volta, o Atlético tem condição, de repente, de estar preparado pra ser aquele Atlético um pouco mais intenso, marcando um pouco mais na frente, atacando um pouco mais do que vem fazendo ultimamente, o Hulk, se precisar? A gente sabe que é um jogo de 180 minutos, né? E nos primeiros 90, infelizmente, saímos atrás do resultado. Perdemos de 1 a 0. A vantagem é do Fluminense. Agora é aproveitar o nosso fator campo, né? Jogando em casa, jogando na nossa cidade, no nosso estádio, diante da nossa torcida, né? Que sempre nos apoia até o fim. Com certeza vai ser fundamental pra que a gente possa reverter esse placar e se Deus quiser se classificar. Mas e a treta, hein? Scarpe e Hulk discutiram feio... Eu acho que você já falou sobre isso. E eu nem quero ficar voltando muito na questão da discussão ali no intervalo. Mas eu queria entender se foi por conta daquele lance que você deixou pra trás três marcadores. Inclusive foi o lance que eu acredito que o Thiago Silva tenha se machucado ali, que você entortou todo mundo. E se foi por conta desse lance ali que teve a discussão na hora que vocês saíram com o Scarpe ali no intervalo? Não, não. Não foi aquele lance, não. Foi outro lance. Mas é como eu falei. Discussão acontece, né? Se você pegar, o futebol vai ter sempre esse tipo de discussões. Se você pegar o lance, até o Ganso está discutindo com o Thiago Santos, se eu não me engano, e o Thiago Santos. Na hora de dizer, cara, isso acontece, porque está todo mundo querendo ganhar. Então, às vezes a gente observa uma coisa, o teu companheiro observa outras coisas e a gente acaba tendo essa discórdia. Que tem que ter essa discussão pra que entre num bom senso. E a gente conversou já no vestiário, já voltamos com a beleza, vamos prestar mais atenção nisso, prestar mais atenção naquilo. Pra que a gente tenha a mesma ideia e tome as melhores decisões. Isso acontece. O mais importante é que é sempre em prol do melhor pro grupo. Tem a imagem aí? Começam a sair os polêmios. Coisa de jogo, normal? Ah, normal. Super tranquilo. Não é a primeira vez que a gente discute. E tanto pela personalidade dele e a minha, não acredito que será a última. O importante é ninguém levar nada pro coração. Ali no vestiário mesmo, antes de voltar, né? A gente já se acertou e vamos em busca do mesmo objetivo. Mas é normal. Um tem uma ideia, o outro tem outra ideia. E o importante é a gente deixar o nosso orgulho de lado ali e se acertar que foi o que aconteceu e tá tudo certo. Deve ter que sair na mão da ruim pra você, né? Então, tem a turma do Deixadis que acaba me ajudando ali, né? Você conta com isso, né? Eu conto sempre com isso. Tô sempre vendo quem tá perto ali pra poder defender. Mas eu não acredito que chegaremos às dias de fato. Então, bom pra mim, né? Eu queria pensar com a discussão ali no intervalo. Queria que você falasse sobre isso. Até pra não virar uma fofoca, uma coisa grande, a gente queria ouvir pros personagens que estiveram envolvidos nisso. O que aconteceu ali com esse carro? Cara, não vai virar, né? A galera gosta de polêmica, né? Mas não. Como eu sempre falo, futebol é assim, velho. Futebol vai ter discordância, vai ter discussão, vai ter xingamento com o teu companheiro. Porque a gente quer sempre o melhor pro time, o melhor pra equipe. E essa discussão vai acontecer sempre, dentro de campo, no intervalo. A gente conversou ali, voltou com as ideias melhores. E o que aconteceu no campo, fica no campo. A gente costuma falar que é dentro de casa, é assim. Tu tem discussão em casa, mas é porque tu discutiu o que tu vai deixar de amar teu filho, tua esposa. Enfim, não é porque eu discutir com o Scar que a gente vai deixar de se respeitar e querer ser melhor de um do outro. Foi discussão em pró do grupo. E o que passou ali aconteceu, acabou, tá? Agora, já pensar nos próximos jogos. Teve até Hulk e Scarpa se esbarrando na zona mista e falando sobre a treta novamente. Mas antes de te mostrar, olha só esse baita presente que preparamos pra você. Mano, e depois de ter pagado 4.0 pro Real Madrid ganhar do Stuttgart e 4.0 pro Palmeiras ganhar do Criciúma, a Betfair continua dando presente pra você que acompanha o nosso canal. Vocês estão aproveitando? Olha a maluquice que os caras resolveram fazer hoje. Estão pagando 4.0 pro Cusero marcar só um golzinho contra o Libertar. E pro jogo do Flamengo contra o Penharol, olha o que os caras resolveram fazer. 3.5 pro Luiz Araújo marcar um gol ou der uma assistência. E o Arrascaeta a mesma coisa. Se fizer um gol ou dar uma assistência, os caras estão pagando 3.5. É um absurdo e você não pode perder essa. Tem muita gente se dando bem aqui no canal, lá na Betfair. E ainda tem aposta grátis. É isso aí, você não tá ouvindo errado não. Na Betfair, a primeira aposta do dia é garantida. Você não perde até 15 reais. Ah, é só uma vezinha e já era? Nada disso. Durante 40 dias, todos os dias, a primeira aposta a Betfair garante pra você. Você curtiu? Então faz o seguinte. Pelo amor de Deus, hein? Não deixa isso a passar. Clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Ou então no comentário fixado. Faz tua conta na Betfair, pega o bônus e deposita via Pix. Aí pronto. É só aproveitar esses baita presentes que a Betfair vem dando. E a galera vem aproveitando pra se dar bem. Agora, bora voltar pra entrevista? É... Se tratando de quartas de finais, jogo bastante difícil. E... 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 E tipo assim, acho que um lance que onde a gente... Onde a gente dormiu um pouco acabou custando muito caro pra gente. Mas tá tudo em aberto ainda. Temos a oportunidade de reverter esse placar em casa. E vamos trabalhar pra que isso aconteça. Então vocês dois aqui... Fala isso, Calma, agora. Fala isso. A amizade, tudo certo. A camiseta da amizade. Tá tudo tranquilo. É, foi de boa. E aí, nação, que trê tem essa do Scarpa com o Hulk? Ó, tinha feito um vídeo aqui, alguns meses atrás, falando que os dois jogadores não se davam bem. Teve uma galerinha que criticou, falou que era invenção, mas dava pra ver, né? O Hulk até tinha falado sobre isso, reclamou com o Scarpa no jogo do Campeonato Mineiro. Depois ele falou que cobrava muito o Scarpa porque ele tem categoria, tem qualidade pra deixar o companheiro na cara do gol. Matélias de amigos lá em Minas falando que o Scarpa se arrependeu de ter se transferido pro Atlético Mineiro. Ele mesmo chegou a desmentir, mas ó, tava na cara que os dois jogadores não se dão bem. E ficaram discutindo no meio de todo mundo ali. Já dava pra perceber que os dois não se batem. O que vocês acharam sobre isso? Na minha visão, o Hulk é o dono do time do Atlético Mineiro. Não é à toa, o cara já foi campeão brasileiro, é ídolo da torcida. O Scarpa tá chegando agora e tem aquela personalidade forte. É um jogador que gosta bastante de liderar, de se intrometer ali no esquema tático da equipe. Vai dar trabalho. Eu acho que esse embate entre os dois pode atrapalhar e muito o Atlético Mineiro. E vocês, o que acharam da treta? Bora botar fogo na discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!